Olá família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um recebidos, mas um recebido especial, porque é um recebido só sobre cabelos. Eu sei que muitas meninas aqui estão em transição, ou fazem progressiva, ou são cacheadas, são coloridas. Eu acompanho, né, vejo vocês, quando vocês curtem, quando vocês comentam. E eu sei que cabelo é uma coisa assim que pega a maioria de nós mulheres, né? Então eu resolvi reunir alguns produtinhos, alguns eu ganhei no evento, outros chegaram aqui em casa pra mostrar pra vocês. Bom, vou começar com essa sacola aqui, que é da Yellow Professional, que é uma linha da Alphaparf. E eu fui no evento deles, já saiu o vlog, e lá no fim do vlog eu mostro um pouquinho dos recebidos, mas aqui resolvi focar um pouquinho mais nisso. O recebido mais importante é esse lançamento deles, que é essa tintura aqui, é Chromatic Explosion, na verdade é um tonalizante. E o que é mais legal é que eles fizeram um tonalizante já pronto pra você usar, tanto de tons vibrantes, quanto de tons pastéis. Então vem nessa caixinha aqui, a caixinha quando é um tom vibrante, igual esse, ela é bem, sim, a imagem é bem tchan, bem colorida. Quando é um tom pastel, as imagens também são mais apagadinhas, mais pastéis. Eu ganhei a cor blue, então é um azul. E aí vem um tubinho. Vem aqui, ó, nesse tubinho, e o tubinho também. A imagem é mais vibrante ou mais pastel. Então, é um tonalizante, por isso, até mais ou menos oito lavagens, ele já saiu. E é importante que você esteja com o cabelo descolorido. No cabelo, assim, tipo, natural, ele não vai pegar. E tem, tipo, várias cores. Então tem azul, tem lavanda, tem aquele rosa forte, tem aquele rosa bebê. E esse daqui é o lançamento deles, então. Eu achei bem prático, porque às vezes são cores que você não consegue chegar, tipo, um roxo. Você não acha um roxo clarinho. Lavanda, você tem que misturar. Então, não, agora essa linha deles já tem. Eu achei muito, muito legal isso. Além disso, eles me mandaram um kit, ó, de produtinhos pro dia a dia mesmo. Que são pra dar brilho e proteger a cor. Chama Essential Therapy. Querariz? Querariz? Não sei como fala. E aloetriz. Brilho e proteção da cor, ó. Eu já usei esse daqui. Então vem o shampoo, vem o condicionador e vem um leave-in. E eles parecem ser bem, assim, bem hidratantes, bem siliconados. Deixaram meu cabelo bem soltinho. E deram, assim, tipo, deram um volume, sabe? Tem aqueles cremes que eles hidratam e eles dão uma desmaiada no cabelo. Que é pra quem, tipo, já tem bastante volume. Nesse caso, parece que eles soltaram e o cabelo ganhou uma vida, ganhou uma forma. Então eu achei bem legal, ó. E os outros produtos são da Inoar, que chegaram aqui em casa. Achei muito incrível. Eu já tinha ganho alguns produtos da Inoar lá na Real Brasil. E já tinha usado. Eu tô viciada no óleo de coco deles. E aí eles mandaram aqui pra casa de surpresa. Eu nem sabia que era pra mim. A caixa ficou aí o dia inteiro porque eu achei que fosse pra minha mãe. E na verdade era pra mim. Aí de noite que eu fui abrir. Então veio esse daqui, ó. Inoar Amor de Verão. E eu achei ele muito legal porque é, tipo, uma coisa muito moderna. Ele é, tipo, tudo. Ele é leave-in, creme pra pentear, condicionador e creme de limpeza. Que é como se fosse um shampoo mais levinho. Que eu sei que, tipo, as cacheadas amam. Porque quem é cacheado ou crespa, o cabelo, ele é mais ressecado. Porque a oleosidade da raiz não chega tão fácil às pontas. Então, muitas vezes, o shampoo normal, ele acaba agredindo muito o cabelo cacheado ou crespo. Então muitas meninas estão aderindo ao creme de limpeza. Que ele já limpa e hidrata tudo junto. No meu cabelo não dá tão certo. Então eu prefiro usar como condicionador. Mas é incrível saber que a mesma coisa que eu posso usar como condicionador, eu posso usar como leave-in. Como creme pra pentear. Então eu achei muito, muito legal. E é uma economia. Porque você já compra, você usa como condicionador. Você usa como leave-in. Se você vai sair, creme pra pentear. Achei muito, muito incrível. Ele é liberado. Porque ele não tem silicones insolúveis. Não tem petrolatos. E não tem óleos minerais. Ele tem 500ml, bem pesadinho. Vai durar bastante. E eu pesquisei também. Ele é vegano. Então, pra quem se importa com isso. Que eu acho super importante, gente. Se a gente pode apoiar marcas veganas. Acho muito importante fazer isso. E eu achei bem bonito assim, né? A embalagem. Eu vi que tem outras fragrâncias. Vamos ver. Ó, a textura dele. É assim. Ah, e tem um cheirinho super delicado. Muito assim. Muito gostoso. Nem sei explicar. É um cheirinho de tratamento mesmo. Tem um leve perfuminho assim. Contro da Inoar. Eu acho que já é um cheirinho característico deles. Ó, ele tem. Elianthus. Que é Sunflower. Cidioi. Óleo de girassol. E eles promovem uma hidratação profunda e brilho intenso. Tem macadâmia. Óleo de macadâmia. Que é disciplinante. E vitamina E. Antioxidante. Então, tem várias coisas super boas pro cabelo. Como eu disse, é liberado pra quem faz low pool, no pool e co-wash. Sem ingredientes de origem animal. Yeah! E também, não é testado em animais, gente. Aqui tá falando que nenhum produto da Inoar é testado em animais. Então, eu já gostei. Você já pode colocar na sua listinha. Eu sei que tem pessoas que são bem rígidas com isso. Então, você pode consumir o produto da Inoar. Eu achei bem legal. Esse daqui eu ainda não testei. Mas o cheiro. Gente, o cheiro já me conquistou. Então, eu tô louca pra testar. E minha mão toda me legal. Já vou pegar o restinho. Já que ele também é um creme pra pentear, gente. Já não desperdiça. Gente, o outro produto que veio junto com ele. Já é um produto que eu estava apaixonada. Eu ganhei também na Hair Brasil. Já tinha usado. E aí, ele estava no guarda-roupa da minha mãe. Eu roubei ele da minha mãe, assim, sorrateiramente. Porque eu gostei demais. E é esse daqui, ó. É o Cálice. Essa daqui é a versão, tipo, de amostrinha, miniatura. Que eles deram pra gente. Mas a versão grande dele, gente. É linda. Parece um vidro de perfume, assim. É a coisa mais linda do mundo. E esse daqui é apenas... Muito maravilhoso. Vocês já ouviram falar, com certeza, naqueles olhos. Que eles podem ser usados no corpo, no rosto e no cabelo. E esse daqui é exatamente isso, ó. Ele tem sete olhos vegetais preciosos. Pro cabelo, corpo e rosto. Eu ainda não usei no corpo, nem no rosto. Eu sei que no corpo e no rosto você pode misturar com hidratante. Mas pro cabelo, gente. Eu uso muito. Quando faz aqueles nozinhos. Meu cabelo é bem fininho. Então faz aqueles nós que são impossíveis de tirar. Eu passo bem pouquinho disso. Ele é tipo uma... É uma textura que é tipo uma aguinha, ó. Ele é bem líquido. Então você pega assim. Faz só um pouquinho. E passa onde tá o nozinho. Ou nas pontas que estão, tipo assim, ressecadas. E ele parece que solta o cabelo, gente. É uma coisa, assim, muito, muito, muito incrível. Eu sou realmente apaixonada por ele. Realmente, gente. Ele é muito lindo, ó. Ele é todo dourado. É, tipo, muito maravilhoso. Então eu fiquei muito feliz que eles mandaram uma resuma aqui pra casa. Porque eu amo muito. Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês normalmente gostam de usar no cabelo de vocês? Vocês já usaram alguma coisa da Yelo, da Alfa Parf? Já usaram alguma coisa da Noir? O que vocês estão achando? Deixem aqui pra mim nos comentários. Deixa o seu joinha pra ajudar na divulgação. E pra eu saber que você gostou. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque sempre tem vídeos novos por aqui. De moda, de brilhados, vlogs e tudo mais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.